Salve rapaziada, tudo bem? Tô chegando aqui no Murano pra conferir uma amostra muito especial que tá acontecendo nesse verão aqui em Capão da Canoa Murano Decor Murano Decor foi uma ideia que nós tivemos de fazer uma amostra de decoração pra poder mostrar como que as casas vão ficar mobiliadas e decoradas, que era uma dificuldade que os clientes que estavam comprando ou que estavam pensando em comprar nos cobravam como é que é a casa mobiliada e decorada fazer uma, fazer duas a gente teve uma ideia de ter uma variedade de arquitetos, então a gente convidou vários arquitetos do estado todo, alguns profissionais aqui da praia, a CAI profissionais de Porto Alegre do interior do estado pra diversificar bem e deixar bem a vontade pra tentar agradar todos os tipos de cliente então a gente mobiliou oito casas de dois, de treze, de quatro dormitórios então são nove tipologias que o Murano tem e a gente mobiliou uma de cada pra pessoas dizer, ah, como que fica uma casa de três dormitórios beira-lago? a gente vai pegar o cliente pela mão, vai levar lá e vai mostrar como é que é então tudo isso foi pensado para o Murano poder comercializar suas casas melhores mas obviamente que a gente tomou uma grande proporção vários parceiros de móveis de mobília compraram muito a ideia e tomou uma proporção gigante o Murano Decor e nós estamos com essas oito casas de mobiliado decorada que agora está atraindo arquitetos todos os tipos de pessoas interessadas não somente no empreendimento mas também que gostam de arquitetura que gostam de decoração que gostam de mobília e vamos ficar abertos aí até dia 28 de fevereiro e agora eu vou te mostrar alguns ambientes do qual se referiu o Pablo para você que está acompanhando a minha cobertura aqui da UR Universo da Construção chegando aqui para te mostrar a primeira casa vem comigo? A montagem do Murano foi um prazer o convite foi muito bem recebido e a ideia do projeto é fazer uma casa muito leve muito gostosa baseada no conforto então a gente tentou trabalhar com cores mais alegres cores quentes e com algumas inovações aqui na casa eu conto com a parceria da Toque de Arte que é uma das patrocinadoras da mostra que fez toda a parte de imobiliário sua medida da casa então a gente também escolheu lâminas que fossem super resistentes para uma casa de litoral e que tivessem uma textura inovadora eu acho que o mais importante de um projeto é você conseguir ter personalidade então quando eu fiz o projeto da casa a gente elegeu sempre alguns personagens que pudessem exemplificar cada espaço então os dormitórios tem muita personalidade a gente tem o quarto da moça tem o quarto do rapaz que é temático para o surf então assim a gente sempre pensa numa família pensa numa na ideia assim sempre tenta criar um personagem e criar um ambiente que agradasse aquele personagem então eu acho que a personalidade é a coisa mais importante do projeto que bacana tá gostando então vamos conhecer a segunda casa tá aqui ela mas o Murano foi uma surpresa para nós nós além de fazer essa casa decorada a gente também nós somos também curadoras deste evento nós fizemos a organização junto com o pessoal da Pioneer e Teixeira então a inspiração para a casa veio muito do aspecto praiano a nossa ideia era trabalhar uma casa bem para o litoral com aspecto com cordas com toda essa parte de vegetação biofílica essa era a nossa ideia pra nós de verdade o mais marcante é a área de alimentação o convívio onde tá a churrasqueira onde tá a mesa que nós sabemos que é comum as famílias se reunirem em volta da mesa é o momento em que as pessoas até sem querer se respeitam mais em virtude de estarem numa situação muito íntima familiar então nós valorizamos muito isso e criamos um ambiente em que a família tem espaço para se encontrar para conversar para trocar ideia enquanto um cozinha o outro está tomando um vinho tem lugar para sentar tem lugar para cafezinho então esse é o espaço que nós elegemos na casa a área social da alimentação caramba vocês viram só os detalhes dessa casa que bacana agora vamos conhecer a terceira então vem comigo que essa vai ser legal também olha o que nos inspirou foi que a gente pensou numa coisa bem clean bem praia uma coisa prática onde todos possam aproveitar que não tenha muita coisa usamos cores com amadeirado e o verde que é a tendência de 2020 os metais são da Tramontina os lançamentos da coifa e a gente pensou assim vamos fazer para um casal e dois filhos então se tu olhar na parte superior tu vai ver que todos os móveis são práticos não tem nada com portas são coisas assim que tu vai usar no dia a dia eu acho que foi isso a gente se inspirou mais na a pessoa venha e aproveite não precisa se preocupar em ter muitas coisas dentro de casa galera estou chegando aqui agora para conhecer a quarta casa vem comigo uma mais bonita que a outra além da surpresa de termos recebido um convite a nossa experiência está sendo desde o início que a gente começou a obra até agora muito gratificante lisonjeados por estarem participando por nós duas estarmos participando aqui um dos decorados da mostra e muito agradecidas por ver todo esse retorno que nos estamos recebendo no primeiro dia já como é que está sendo a sua percepção? a gente conheceu muita gente nova muitos fornecedores diferentes também isso foi muito bom para criar esse vínculo com as pessoas daqui para a gente começar a trabalhar com o pessoal daqui também queria que você falasse um pouquinho da tua percepção da casa que vocês fizeram bom a casa a princípio a gente pensou assim numa casa com um conceito mais de temporada para um pessoal vir passar uma temporada com um conceito mais aberto mais arejado com móveis mais soltos não tão fixos e cada ambiente a gente trabalhou com uma paleta de cores diferentes então é legal o pessoal vir visitar para conhecer os detalhes isso aí bom além de nós querermos desde o início trazer a nossa essência de projeto aqui a gente já cresceu o litoral então essa atmosfera litorânea todo esse ar que a gente se sente bem a gente quis trazer para dentro do nosso projeto com tons diferentes com aconchego de materiais e isso aconchego dos materiais e além do nosso projeto contemporâneo que a gente realiza lá na cidade de Passo Fundo agora aqui no litoral também chegou a hora de conhecer a quinta casa aqui no Murano Decor isso aí a mostra hoje vem para o litoral para movimentar o nosso litoral aqui com todos os arquitetos renomeados aqui para a nossa amostra Murano Decor e a gente está muito feliz com o resultado tem diversas casas diversas tipologias de casas de estilos diferentes também que é isso que importa que cada um tem o seu estilo e eu venho aqui para o Murano trazer dois estilos diferentes também uma casa mais clara mais clean e uma casa mais amadeirada mais despojada então eu convido a todos a vir visitar a nossa amostra de decoração que está um espetáculo aqui no Murano Decor eu queria que você descrevesse um pouquinho agora para a gente sobre essas duas casas que você botou aí a varinha mágica da Indinara para deixar elas lindas me descreve um pouquinho o que você pensou na hora de elaborar cada uma delas bom eu tenho duas casas então a primeira é a casa número 5 ela é uma casa mais moderna com cristais e uma casa bem aconchegante você valorizou bastante o verde também isso nessa casa eu valorizei o rosa também que é na sala principal e o verde de vegetação então tem bastante toque especial assim de vegetação de iluminação acho que está bem bacana e a segunda casa a segunda casa foi feita no estilo mais inverno e verão vamos dizer assim então a pessoa tem uma lareira tem uns temperinhos na área do jardim então é uma casa mais de inverno e verão que foi a proposta para ficar mais aconchegante na sexta casa que na verdade não é uma casa é um espaço para eventos aqui dentro do Murano e aqui estão essas meninas queridas responsáveis por esse espaço Débora me conta como é que está sendo participar como é que você está vendo essa mostra do Murano e principalmente esse espaço Godoy a gente recebeu um desafio de fazer esse espaço o nosso espaço era o restaurante da mostra né meninas então aqui um tempo muito curto de espaço então a gente teve que ser ousada ao mesmo tempo a gente queria um ambiente leve com cara de praia com pé na areia que era a primeira ideia do espaço então a gente buscou muitos elementos naturais a gente visitou aldeias indígenas para trazer os cestos as luminárias foram criação das meninas mas foi os índios que fabricaram todos esses cestos valorizar esse artesanato indígena que é super importante super legal e que o pessoal não valoriza que fez todo o diferencial no nosso ambiente na nossa casa que eles mostraram isso eu ia perguntar na opinião de vocês o que é o diferencial aqui da casa é justamente isso essa leveza que nós trouxemos esse ar de praia com esses elementos que fez o diferente esse colorido ao mesmo tempo que traz um diferente quando o pessoal entra uma sensação também deixa eu aproveitar aqui para pegar a opinião de um construtor de renome aqui no litoral norte gaúcho construtora Perini o Chico Perini o que achou dessa mostra hoje reunindo aqui muitos profissionais da área e o mundo construtivo e o que ganha com isso tudo bem Chico? Tudo bom Godoy Godoy realmente surpreendente a qualidade do produto os empreendimentos a decoração a gente vê essa evolução que tem tido aí o litoral a gente que faz parte dessa cadeia produtiva muito satisfeito realmente surpreendente pelo produto Muito bonito Godoy olha surpreendente mesmo padrão de acabamento obra muito bonita as decorações os arquitetos todos estão de parabéns principalmente a casa Akai e a gente está chegando no final da mostra das casas e agora a gente vai para a oitava e última casa e eu quero mostrar quero te convidar para a gente conhecer junto vamos lá vem comigo então esse projeto assim tem algo de diferente porque foi a proposta foi de sete profissionais participarem né então isso é um desafio porque são sete maneiras diferentes de trabalhar e unir todas essas maneiras é que é complexo então foi um desafio e um grande orgulho para mim principalmente trabalhar nesse projeto fizemos uma proposta de uma casa de praia onde as nossas experiências particulares por exemplo todos moram no litoral todos nós moramos e trabalhamos aqui então já temos uma outra visão assim do que é uma casa de praia prática leve com clima praiano mesmo então essa essa foi a nossa proposta inicial olha eu estou com a Idele aqui no litoral há oito anos e esse Murano Decor veio assim de repente na nossa vida né e eu abracei logo fizemos três casas e está uma casa mais linda que a outra e vontade de fazer mais casas né isso aí então estou muito feliz com o resultado o Murano Decor veio só pra somar esse trabalho aqui no litoral cara é excepcional a Mostra Murano veio agregar muita coisa pro nosso litoral e o condomínio Murano em si já é um diferencial pessoal da Marina Park da Marina Park e da Pioneer pessoal exemplares né pessoal sérios de ótima qualidade a construção e a nossa parceria junto da Gromaterra pra montar o lago que vai ser o lago principal deles depois lá na junto com a piscina né com essa história de fazer essa piscina natural então a gente está desenvolvendo esse projeto já faz uns três anos já e agora a gente está cozindo colocar em prática a gente colocou em prática na Casa Cor e agora aqui no Murano é bem legal